Na era da pandemia, enquanto toda sorte de malucos divulga bobagens, mandando tomar até óleo de urucum, que serve apenas para provocar uma diarreia incontrolável, os administradores da coisa pública não realizam campanhas educativas inteligentes, constantes e atualizadas. O que se esperava era que o Ministério Público se aliasse ao governador e aos prefeitos agilizando campanhas. Os profissionais em ação, principalmente os que se dedicam a amenizar e não aumentar as tensões, podem somar esforços com o que podia, mas não está sendo feito. O olho no olho, sem essa presteza na difusão realizada com profissionalismo, inclusive para dar um mínimo de segurança à turma que batizei de abutres do Holocausto, alimenta o pânico, espalha terror improdutivo e no final o que mais interessa acaba não sendo adotado pela população. Urge acordar e agir.